O novo smartphone da chinesa Oppo se chama Oppo Reno e ele chama a atenção por pelo menos dois detalhes. O primeiro é que o aparelho traz um zoom ótico de 10 vezes, o mesmo poder demonstrado pelo Huawei P30, que impressionou muita gente. Mas o Reno apresenta uma solução diferente para a câmera frontal. Ao invés de criar um notch, o tal recorte inventado pela Apple e copiado por quase todos os fabricantes, a Oppo resolveu criar uma câmera retrátil. O recurso já havia aparecido em modelos anteriores da marca, mas agora no Reno ele ficou mais esperto. Acontece que um dos problemas de ter a câmera assim é que em caso de queda, além da tela, o usuário pode danificar também a câmera, prejuízo duplo. Nesse novo aparelho a questão foi resolvida. O smartphone ganhou um sistema inteligente, baseado em seus giroscópios, que literalmente percebe quando o aparelho está em queda livre. Quando isso acontece, a câmera é automaticamente recolhida, antes que o choque ocorra. Para ser eficiente, os chineses tiveram que fazer com que a operação de recolhimento acontecesse em frações de segundos. A Oppo é hoje, junto com a Xiaomi, a principal concorrente da Huawei no mercado chinês. HostGator, seu site sempre no ar. Solta a Graçada, seu site sempre no ar. Ela jáarks tem um efeito luminoso e sec cię healing and a entreprene почar. Quando ele senta, o que elas fizeram? ... Obrigado.